E agora vamos falar da questão da câmera. Vamos falar da câmera frontal e da câmera traseira. Começando pela câmera aqui, eu tenho uma foto aqui. Vamos primeiro a câmera aqui. Aqui temos a câmera. É uma câmera bem simples, é um software próprio da Meizu. E é uma câmera bem simples. Vamos tirar uma foto aqui do tecido aqui e vamos ver. Vamos dar uma analisada aqui. Ela tem um disparo bem rápido, então não é um disparo bem lento. E aqui você percebe que dá para ver os detalhes do tecido, ele não faz aquele borrão. Então é um sensor da Samsung de 16 megapixels. E realmente a câmera traseira, eu estou falando da traseira, ela me surpreendeu realmente. Ela tem um HDR aqui. O HDR funciona, bastante interessante. Não tem muitos recursos, eu senti falta de mão do retrato, tem um embelezamento aqui, que eu não gosto. E é básico, é um software de câmera básico, mas atende muito. É muito interessante, ele seria o ideal. Ele é o tipo de software de câmera que eu gosto. Eu mesmo acho bem interessante. Continuando aqui, falando da câmera, realmente a câmera surpreende bastante. Vamos lá, está aqui uma foto que eu tirei aqui. Hoje o dia está nublado, então está aqui uma foto de uma manga, Palmer. Você vê que pega todos os detalhes e as cores são bem naturais. Não tem aquela saturação de cor. Então bem interessante, eu vou colocar as fotos aí para você estar vendo na tela, enquanto eu mostro aqui. Aqui está uma foto tirada com HDR. Então esse aqui foi tirado com água HDR. Aqui está, no caso, um cacho de banana. E o HDR teve sim uma utilidade ali na questão do céu ali, que está nublado e está branco. Fez um trabalho bom. Aqui também tem uma foto tirada também quando é nublado. Aqui é um pezinho de pimenta. Você vê que pega todos os detalhes do pé de pimenta. E realmente, esse vermelho aqui realmente é um vermelho natural. Então as cores aqui não estão saturadas como outros aparelhos fazem. Esse aqui é um vermelho natural. E ficou bastante interessante. Então você vê todos os detalhes. Não há um processamento agressivo aqui. É realmente bem interessante. Eu gosto muito da abertura F2.0, porque ela se saia bem na noite e não fica estourando luz durante o dia. Isso é a vantagem. Ela é o meio termo ali. Vamos seguir aqui. Temos essa foto aqui também. Que é uma foto de uma planta. Só que ela tem um detalhe aqui. As folhas delas são muito juntas, mas não são juntas. Pertinho, mas não são. Elas são separadas. E aí você pega a câmera que é ruim. Porque ela forma isso aqui tudo. Ela une tudo. Ela forma tudo. Uma coisa só. Não tem separação. E nesse caso não. Fica bem separadinho. Você vê que o processo de processamento não é agressivo. E que faz um trabalho ok. E as cores também bem equilibradas. Bem dentro do normal. Aqui vamos falar da frontal. Aqui é uma foto também tirada com o tempo nublado. Você percebe que aqui o fundo está um pouco estourado. O HDR está desligado. E mais um. Vamos aos detalhes aqui. Da câmera de 8 megapixos. Fondo também abertura F2.0. Notificação chata do Facebook. E aí você vem aqui. Você vê todos os detalhes. Então você percebe aqui. Você consegue ver os detalhes. Eu desativei o miscelamento facial. E então. Minha mãe está fazendo ali a janta. Então vocês estão vendo um barulho aí de fogão. Minha mãe está fazendo a janta. Mas vamos continuar. Aqui você percebe todos os detalhes. Tudo. Realmente tem uma riqueza de detalhes muito grande. Não tem um pró-processamento agressivo. Tem umas cores equilibradas. Realmente estou surpreso com essa câmera frontal. Por ser só de 8 megapixels. E entregar esse resultado. E você percebe também. As cores bem. Dentro do normal. Nada de saturado. Uma nitidez bem alta. Bastante interessante. Aqui já é uma foto na câmera frontal. A noite. Então. Não noite mesmo. Mas aqui no caso. É. Com. A luz acesa. Então está a noite. Mas a luz está acesa. Então. Existe uma lâmpada. Que é. Daquelas incandescentes. Que está ligada. Somente uma lâmpada. Fraca. Não é uma lâmpada forte. Então a iluminação está bem precária. E ele entregou um resultado. Um pouco de granulação. Mas o resultado final. Até que é interessante. Até que é interessante. O resultado final. O que eu percebi. É que. Quando tem baixa luz. Ele borra muito. Então é difícil. Você tirar uma foto. Que não saia borrada. Quando você está. Em baixa luz. Com a luminosidade muito baixa. Tanto na frontal. Como na traseira. Mas. Fica mais difícil na frontal. Então realmente. Não é o resultado. Da foto final. As cores. O granulado. É realmente. Tirar a foto boa. Sem borrar. Porque ó. Ela fica com aquele efeito. De. De lentidão. Então. Acaba qualquer coisinha. Que você balança. Você borra. Isso eu sou sincero. Então você tem que segurar muito firme. Para tirar uma foto. Boa. Mas. Conseguindo fazer isso. O resultado. Da imagem. Em si. É bacana. Está aqui. Essa aqui. É uma foto também. Que eu tirei. Essa aqui. Já está um pouco melhor. Você percebe. E aqui na câmera traseira. Então está aqui na câmera traseira. Sem flash. Isso aqui está sem flash. É o ZOOC. Que é o modo que eu gravo os vídeos aqui. Agora essa daqui. Já é com flash. Você vê que o flash. Deu um pouco de estourada. No branco. Muito perto. No caso. Eu tirei a foto. Então essa aqui. Ficou mais interessante. Mesmo. Sem o flash. Agora essa aqui. Eu estava com a luz apagada. Totalmente no bril. E com flash. E essa daqui. Totalmente no bril. Mas só com a distância. Você vê que agora. Já não. Já não saturou. Então já ficou bem interessante. O resultado. E tem um flash bem potente. Dualtone. Então. Resumindo. Vamos resumir. Essa questão aqui. É uma câmera muito boa. Principalmente para durante o dia. É uma câmera que se sai muito bem. Muito boa. Quando eu falo muito boa. Eu falo aparelhos de até R$ 800. Seriam uns a R$ 800. Por aí. Um Moto G. Então é uma câmera que entrega um resultado bom. Realmente durante o dia. E entrega resultados também bacana durante a noite. Só que você não pode tremer. Você não pode balançar. Senão as fotos saem borradas. Agora vamos falar um pouco do sistema do smartphone. Então temos aqui. A Flyno OS. Para quem conhece a MIUI. É semelhante. Então a gente tem a versão do Android 7.0. Mas a gente tem a Flyno OS. Que já foi atualizada. Era 6. Agora era 7.1. Então ela é uma versão. É uma skin que é por cima do Android. Então aqui nesse caso. A gente não precisa ficar. Ligado na versão do. Do Android. E sim na versão da Flyno OS. O que tem diferente dessa Flyno OS. Ela não tem gaveta de apps. Mas esse aqui você consegue mudar. Vou até mostrar para vocês. Vocês vêm aqui. Vocês baixam uma nova launch. Por exemplo. Ou outra launch. Vem aqui em aplicativos. E você vem aqui em padrão. E você vem aqui. E muda. Por exemplo. Se eu quiser usar essa dropchat. Eu marco ela aqui. E volto. Já fez a alteração da launch. Com gaveta de apps. Eu gosto muito dessa launch aqui. Quem quiser. É só comentar aí. Que eu passo o link para download. Então você consegue fazer isso. De boas. Vamos voltar aqui para outra. É um sistema. Que tem algumas coisas. Que ainda não são bem traduzidas. Como esse daqui. Mas é um sistema bem interessante. Eu achei bacana. Tem gente que pode talvez não gostar. Quem gosta do Android puro. Mas eu achei bastante interessante esse sistema. Tem um modo de economia de bateria aqui. Ultra. Que vai deixar até o tempo preto e branco. Alguns recursos. Temos aqui também. Um sistema de economia mais simples aqui. Um modo de economia aqui. Que restringe o uso de algumas coisas. Mas é bem agressivo. Basicamente é isso. Eu tenho a questão aqui da acessibilidade também. A acessibilidade. Eu tenho aqui o SmartTouch. E temos também. O despertar por gesto. Como que funciona esse despertar por gesto? Por exemplo. É o duplo clique na tela. A tela acende. A impressão digital é bem rápido. Bem bacana. Você pode colocar. Por exemplo. Alguns atrás. Desenhar um C na tela. Você abre a câmera. Então. É aquele recurso. Bem bacana mesmo. Que tem em vários aparelhos. Mas fora isso. Não tem nenhum recurso brilhante. Incrível. Que tem aqui nesse sistema. É um sistema bem padrão mesmo. Não tem nada de mais. Só é diferente ali do Android. Puro no caso. Então. Para concluir o vídeo aqui. Eu vou falar aqui. O meu veredito final. Afinal. Vale a pena comprar. O Meizu M6S. Sim. Vale muito a pena comprar esse aparelho. Realmente. Para mim. Eu. Não tenho medo nenhum de dizer. Nesse canal. Aqui. Não tenho medo de nenhum. De outro youtuber me criticar. Não tenho medo. Porque. Quando você está falando a verdade. Você não precisa ter medo de falar. Você pode falar. É o maior custo benefício do Brasil. Atualmente. Então. Na data de gravação desse vídeo. É o maior custo benefício do Brasil. Não existe nada na faixa dos 600 reais. Que entrega. Tudo. Que esse aparelho entrega. Não existe. Quero ser bem claro. Bem enfático aqui. Então. Eu. Eu arrisco dizer. Se não é certeza. Eu arrisco dizer. Que até 790 reais. Você não acha nada melhor do que isso aqui. Realmente. Entrega um conjunto equilibrado. Tem LED. Notificação. Tem um processador bacana. A temperatura dele é bem baixa. Quase não esquenta. Então. Mesmo que você está fazendo um AnTuTu ali. Que é uma tarefa bem pesada. Ele não esquentou. Ele não passou de 35 graus. Realmente. Bem frio mesmo. O sistema. Não aquece. Tem LED de notificação. Realmente. Vale muito a pena. Comprar esse aparelho. Realmente. É o maior custo benefício. Na minha opinião. De todos. Eu realmente fiquei impressionado. E aí. O link está aí na descrição do vídeo. Para quem se interessa. Comprar. Quando eu gravei esse vídeo. O preço estava a 570 reais. Com frete grátis. Só que eu aconselho a comprar uma capinha. Já pelo Mercado Livre. Você comprar uma capinha. E o Opelipo. Porque você não vai achar facilmente. Na sua região. Realmente. É um aparelho que não é tão conhecido. E não é tão vendido. Agora. Se você gostou. Compartilhe o vídeo. Se você não gostou. Deixa o dislike. Se você gostou. Deixa o like. E até o nosso próximo vídeo. Que aqui tem conteúdo de verdade. É um aparelho. Não vai atraver. Amém.